Já está em casa o motociclista que teve o pescoço cortado por uma linha, né, que seria, o pessoal fala CEROL, mas tudo indica que seja uma linha chilena, né? Isso aconteceu em Goianira. O acidente aconteceu quando o rapaz voltava do trabalho pra casa. Larissa Dourado traz as informações. O Renan ficou seis dias internado no Hospital Estadual de Urgências, governador Otávio Laje de Siqueira, o UGOL. A gente teve contato com um médico, não foi médico que cuidou dele, mas foi outro que teve acesso e passou pra gente que, se ele anda mais 30 centímetros, ele não estava aqui hoje. O motociclista teve o pescoço cortado por uma linha com CEROL na volta do trabalho para casa, em Goianira. Eu não tinha visto os meninos soltando raios, mas eu vi que ele estava do lado, estava meio escuro. Aí, na hora que eu senti a linha batendo no meu pescoço, eu virei o rosto, aí tirei a mão da moto e bati a mão na linha e joguei ela pra trás. Até cortou meus dedos aqui, ó. Aí, daí eu já perdi aquilo da moto e caí no chão. Aí caí já tampando aqui o sangramento. Aí machuquei aqui o braço, a parte da bunda também. Você teve noção do que tinha acontecido com você naquela hora ou não? Eu vi que era fundo, porque eu estava tampando aqui e estava saindo muito sangue. Muito, muito, derramando mesmo. O pai ainda lembra da cena que encontrou ao ver o filho minutos depois do acidente. Eu tinha chegado do trabalho e tinha falado com o meu patrão para pegar os materiais ainda de trabalho e corri na casa dele rapidinho. Na vinda de lá pra cá, eu sou muito conhecido aqui no setor. Aí eu vim atravessando a rua ali e a mulher dizia, você é o pai do Renan? Eu digo sim, ele sofreu um acidente. Ele estava em um estado muito crítico, viu? Derramando sangue demais. Antes de ontem mesmo eu tive que tirar as roupas. Chegou muito colega meu e foi três camisas, mais um pano que ensopou de sangue. Ele agradece pelo socorro prestado por amigos e pela polícia militar. A polícia foi muito eficiente, chegou no local e disse, gente, vamos levar, porque eles não vão chegar daqui a 30 minutos. Aí eles conversaram com meus patrões e disseram, vamos botar na viatura. Aí minha patrônia disse, não, vamos botar na caminheta e vocês vão abrindo a estrada, porque está crítico a situação dele. O circuito de segurança de uma casa registrou quando crianças soltavam pipa. Nesse momento o Renan passa e cai da moto depois que a linha enrola no pescoço e provoca o corte. A nossa equipe voltou à rua 42, no setor Triunfo 1, no trecho onde o Renan passou e foi atingido ali por essa linha com o Serol. Aqui em frente a essa casa é o local onde o Renan caiu. O circuito de segurança gravou esse trecho e a gente observa aqui no chão, inclusive, as marcas aqui referentes na hora da queda da moto, né? Porque com o impacto ali da linha no pescoço, ele acabou soltando a mão do guidom e caindo neste trecho aqui até que fosse socorrido por conhecidos. A gente estava conversando com os vizinhos aqui da região do Triunfo, não só do Triunfo 1, mas de outros setores aqui de Goianira, que estavam reclamando para a nossa equipe. Eles não querem gravar entrevista, mas eles disseram que no final da tarde, principalmente nesse período de férias, é que crianças, adolescentes e jovens, adultos também, se reúnem, não só por aqui pela rua 42, mas por outros locais aqui de Goianira, principalmente em áreas com lotes baldios abertos assim, e começam a soltar as pipas, as raias, como o pessoal chama, só que nessas raias o perigo alinha com o Serol ou com outros componentes cortantes. E além de toda a questão da falta de segurança para os motociclistas, também tem a situação que eles acabam subindo nos telhados das casas e ali invadindo os imóveis para poder recuperar as pipas, as raias que caem ali. O pedido do seu José é para que haja punição e combate para quem vende essas linhas cortantes. Os pais, tira seus filhos da raias, sai atirando para cima, mata qualquer um. Se passar e passar, corta e corta feio e tira a vida.